vamos para o vídeo de hoje quem me desafiou hoje foi uma amiga minha do whatsapp o nome dela é alice alice disse assim desafio você tomar óleo de cozinha e eu vou fazer seu vídeo alice porque porque nós é radical e tá ligado né que nós é radical e não tem negócio não pediu o mestre fez e vamos para o vídeo né aí galera tô com óleo como vocês podem ver né oi alice já ficou com vida aí viu até o próximo vídeo fui se inscreva no canal aí ativa o sininho para chegar mais vídeos novos viu e o desafio de hoje ó o desafio do ovo cru tô aqui com o ovo e aqui tá o copo presta atenção galera quebrai logo aqui né é aí tem vai ter coragem aí o gemadou está lá dentro ó é para dizer que não é it contacta ó A CIDADE NO BRASIL